Se bora mais sucesso hein, se é sucesso, a gente toca Olha o delízo dos teclados aí, então enxote Agora todo mundo quer dançar porró, fazendo peneirado no borogodô Agora todo mundo quer dançar porró, swingando, se estregando, o chão levanta porra Agora todo mundo quer dançar porró, fazendo peneirado no borogodô Agora todo mundo quer dançar porró, swingando, se estregando, o chão levanta porra Chega pra cá, vem dançar você também, cola em mim, quero dançar com meu bem Convido a galera pra curtir o meu forró, delízo dos teclados, ninguém fica só Chega pra cá e vem dançar você também, cola em mim, quero dançar com meu bem Convido a galera pra curtir o meu forró, delízo dos teclados, ninguém fica só Olha o sucesso aí Se é sucesso Agora todo mundo quer dançar porró, fazendo peneirado no borogodô Agora todo mundo quer dançar porró, swingando, se estregando, o chão levanta porra Agora todo mundo quer dançar porró, fazendo peneirado no borogodô Agora todo mundo quer dançar porró, swingando, se estregando, o chão levanta porra Chega pra cá, vem dançar você também, cola em mim, quero dançar com meu bem Convido a galera pra curtir o meu forró, delízo dos teclados, ninguém fica só Chega pra cá e vem dançar você também, cola em mim, quero dançar com meu bem Convido a galera pra curtir o meu forró, delízo dos teclados, ninguém fica só É dois pra lá e dois pra cá Sucesso Come on